Fala galera, beleza? Meu nome é Diás Sete e agora vamos falar da partida próxima Flamengo e Botafogo Aonde você vai poder assistir, possíveis desfalques, arbitragem, então bora ver isso aí Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, bora ver isso aí Eu primeiro vou falar dos prováveis desfalques, olha só Nessa matéria aqui, Flamengo confirma Santos lesionado e poupará Pedro com o Botafogo Rodrigo Caio volta a ser relacionado Gente, um comentário aqui Daqui a pouco o Flamengo, igual eu falei, vai ter que jogar com o Mirim Para poder ter time para enfrentar no Campeonato Brasileiro Me perdoa, mas um monte de gente lesionado Eu acho que é relevante o Flamengo analisar esse departamento médico Só uma questão minha, todo mundo está vendo que o departamento médico assumiu um papel relevante no Flamengo E um papel relevante de forma negativa, que às vezes não tem jogador para poder suprir a posição O Santos que poderia estar jogando no futebol lá, no time do Campeonato Brasileiro Não está E essa partida contra o Botafogo é praticamente o dia D do Paulo Sousa Se ele não ganhar esse jogo, a pressão do Jorge Jesus vai estar nas costas dele Talvez ele esteja até mandando embora Vamos lá Depois eu falo mais sobre isso O Flamengo confirmou neste sábado, dia 7 Que o goleiro Santos sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda E será desfalque no clássico contra o Botafogo Ele também não vinha entrando, então, no Campeonato Brasileiro, né? Vai saber quantos dias ele vai ficar no departamento médico O Flamengo finalizou a preparação para o clássico deste domingo Contra o Botafogo em Brasília às 11 horas A partida válida pelo Campeonato Brasileiro O clube divulgou a lista de relacionados O técnico Paulo Sousa terá dois desfalques certos para o clássico O goleiro Santos e o atacante Pedro De acordo com a nota emitida pelo Flamengo Santos sofreu uma lesão na coxa Já Pedro será poupado após sentir dores na coxa Porra, o cara nem vê jogando direito e... Jogou o jogo assim e foi poupado Eu acho... Essa é a opinião minha, cara No último jogo, o atleta Pedro sentiu dores no adutor da coxa direita Exame não constatou lesão Mas as dores ainda o incomodam E seguirá o trabalho específico no CT O atleta Santos sentiu dores no quadríceps da coxa Exame constatou lesão Iniciou o tratamento Por outro lado, Flamengo terá três retornos O zagueiro Léo Pereira e Rodrigo Caio Além do atacante Marinho Veja o provável time Aí eu vou ler pra vocês Olha só, gente Flamengo agora... Flamengo não O Paulo Souza Joga o jogo da vida Da vida No... Nesse jogo aí Porque... Basicamente Se o Flamengo... Como eu expliquei Se o Flamengo perder Aquilo que o Jorge Jesus falou nessa semana Pode ser Que por pressão da torcida Ele... O Paulo Souza Seja mandado embora Como eu disse É o jogo... É o dia D do Paulo Souza Não só esse Mas... Mas... Esse mais três partidas Tem a partida de amanhã E as outras mais três partidas Até da Libertadores Se o Flamengo não for bem nessas partidas Talvez o Paulo Souza Tenha... É... Tenha seus dias contados Como técnico do Flamengo Isso é uma verdade Aí vamos supor Aí ele manda embora Aí o Flamengo vai Aí o Jorge Jesus fala Não, não quero É... É outra história Mas é certo que Paulo Souza Se não ganhar Porque o Flamengo não vem bem Tem os dias contados no Flamengo É sério Vamos lá Flamengo e Botafogo Prováveis times Desfalques E onde assistir Clássico válido Pela quinta rodada do Brasileirão Neste domingo No estádio Mané Garrinche O Flamengo precisa ganhar essa partida Tá aqui ó Vamos ver aqui O Flamengo vem de atuações ruins Entre Botafogo e Flamengo Um adendo Esse... O estádio Mané Garrincha Ele poderia ser mais usado Para jogos grandes assim Porque é um estádio que é da Copa do Mundo Um estádio que tem... É... Algum time podia assumir o consórcio Tudo bem que fica muito longe Da casa dos times Mas é um estádio que poderia ser mais usado Pelos clubes do Brasil Vamos lá Confira as escalações Estádio Mané Garrincha Brasília, Distrito Federal Data e hora Oito horas Oito de maio Às vinte... De dois e vinte e dois Dia das mães Às onze horas Árbitro Anderson Daronco Assistente Bruno Bochelli E Rafael da Silva Santos Alves Árbitro de vídeo Daniel Nobre Lins Rio Grande do Sul É... Vai ter árbitro de vídeo Onde assistir Premiere e Tempo Real Lance Ou outros clubes E também Vou postar aqui Ó... As rádios Se você não consegue Assinar Premiere Você pode tanto acompanhar Via... Site E também pode acompanhar Via... É... Rádio Porque rádio Por mais que As pessoas não gostem Às vezes só gostem Com imagem Mas rádio sim É uma forma De a gente É... Aproveitar também O clássico Ó... As rádios Rádio Tupi Rádio Bandirantes FM Rádio Globo Rádio Sim Tupi Rádio Bandeirantes Tinha um garotinho Tinha o narrador Garotinho Que narrava pra caramba É... Rádio Bandeirantes Rios Rádio Nacional Rádio Transamérica Do Rio de Janeiro Rádio CBN Rio Rádio Feliz FM Rádio Comércio Super Rádio Brasil AM Rádio Manchete Rádio Hits FM E Rádio Bradesco Esporte E aqui tá falando Da lista de divulgação Ó... Aqui Vou botar aqui Essa imagem Na tela aqui O Rodrigo Caio Tomara que ele jogue Os relacionados Contra o Flamengo Ó... Tem aqui os relacionados Aqui eu não falei os relacionados Vão aqui ó... No Flamengo Os relacionados Ó... É... Andrés Ayrton Lucas Bruno Henrique Davi Luiz De Arrascaeta É... Diego Diego Alves Éveto Ribeiro Felipe Luiz Gabi Hugo Isa João Gomes Lázaro Léo Pereira Marinho Matheus Cunha Pablo Rodrigo Caio Rodinei Thiago Maia Vitor Hugo E o Ilharão O Flamengo tá tendo Jogadores da base Justamente porque Não tem... O time principal Tá praticamente na... Na... No departamento médico E aqui vamos aos relacionados Os prováveis Titulares Do time Do Flamengo Já que... Já que o... O... É... Não está... Não está habilitado Tá com... Tá com problema na coxa O Flamengo vai Com esses relacionados aqui É... Técnico Paulo Souza Hugo Souza No gol Pablo Davi Luiz Felipe Luiz Isla O Ilharão João Gomes Éveto Ribeiro De Arrascaeta Bruno Henrique E Gabigol É... O Pedro tá na... Tá... Foi poupado e tudo E aqui ó Suspensos Nenhum Pendurados Marinho João Gomes E Gabigol Se um deles Tomar cartão Não joga no próximo jogo Lesionado Fabrício Bruno Gustavo Henrique Vitinho Mateuzinho Mateus França Santos E Pedro Vamos lá Agora o técnico Botafogo É... O Botafogo O técnico Luiz Castro Que é outro português Um duelo de português Agora ó Gatito Fora o que que tá acontecendo Fora de campo É... Agora vai acontecer um duelo Dentro de campo E lembrando Que o JJ Esteve com o Luiz Castro Em um jogo do Botafogo Então Olha só Pelo amor de Deus O Botafogo É um time que está Em construção Então O Flamengo Tem que ganhar Do Botafogo Fazer igual o Feio no Carioca Ganhar Não é empatar O Flamengo É... Contra o jogo do Altos Mesmo que você não reserva Ele tem que ganhar O salário dos jogadores É enorme O Flamengo Contra o Botafogo Tem que ganhar Porque é um time Que tá montado Um ano que vem Quem sabe Com o técnico Com o trabalho Mais consolidado E pode enfrentar Eu não acredito Que o Botafogo Caia esse ano Mas O trabalho do Botafogo Tem que ser consolidado Eu acho que o Flamengo Tem condição De sim De ganhar esse time Vamos lá É... Os que vão Jogar Gatito No gol Saravia Canu Ou Klaus Cuesta Daniel Borges Oyama Patrick de Paula Ou Tietê Xai Gustavo Sauer Erisson E Vitor Sá Suspenso nenhum Pendurado Felipe Sampaio Lesionados Carlinho Rafael E Felipe Sampaio Barreto E Joel Carlinho Olha só gente Esse é o time do Botafogo Que vai enfrentar o Flamengo Eu acho que é um Assim como eu falei É o dia D Para o Flamengo É o dia D Para o Paulo Souza Paulo Souza O time do Flamengo Tem que ganhar Se sair Tem a história De sair gol contra Né Tá saindo muito gol contra Na Libertadores Acho Que Isso tem que ser Consertado É Eu penso Que o Flamengo Pode sim Tem que ganhar E ganhar bem E ganhar de goleado Porque se não ganhar Cara Ó Vai ficar insustentável Continuar com o Paulo Souza É isso Porque a torcida Vai fazer pressão E vocês O que vocês acham Vocês acham Que esse momento Agora do Flamengo É de Conseguir a vitória Para ficar tranquilo Vocês acham Que mesmo conseguindo a vitória O Paulo Souza Vai ter uma vida Tranquila no Flamengo Até dia 20 É uma questão Não se esqueça De curtir Compartilhar E se inscrever No canal Muito obrigado Pelo audiência De vocês Um forte abraço Tudo de bom Falou E até mais Vídeo 9 de aros Aqui pra vocês